Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um editorial do canal. Que tal a gente começar esse domingão já causando polêmica para vocês? Vamos entrar num assunto polêmico hoje? Vamos falar de parada gay? Pois é. Vamos falar de Tarcísio de Freitas? Está dando o que falar essa situação. Teve um editorial da Gazeta do Povo que diz o seguinte Verba para Parada LGBT e para Museu da Diversidade colocam Tarcísio em conflito com a direita. Em uma das tentativas de mostrar coerência com seus discursos e assinar ao eleitor conservador, tanto o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quanto o prefeito da capital, Ricardo Nunes, não compareceram na parada LGBT. Questão do público conservador. Ao contrário do que aconteceu com a marcha para Jesus que eles compareceram. Entretanto, teve verba pública investida na parada LGBT. E aí, aquela turminha mais radical começou a fazer a uê. E vou ser claro para vocês. Eu não estou aqui para passar pano, não. Nós vamos discutir aqui da forma mais coerente. E depois que eu colocar os dois argumentos aqui, aí você vai falar se você concorda ou não concorda com isso. Vamos lá? Então, é o seguinte. Teve investimentos do Tarcísio, do governo, para que a parada LGBT ocorresse. Uma das maiores críticas foi a questão das crianças trans, porque apareceram algumas crianças e faixas de crianças trans existem. O que eu sou absolutamente contrário a essa ideia de que crianças trans existem. Eu vejo que é a mentalidade dos pais que influenciam as crianças. Mas é o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. O que eu quero dizer com vocês? Alguns integrantes da direita criticaram. E criticaram muito. O cientista político Silvio Grimaldo, diretor executivo do Veículo Conservador Brasil Sem Medo, fez um programa publicado na última quinta-feira, criticando a atitude de Tarcísio, eleito com voto bolsonarista, de entregar quase 300 milhões do contribuinte paulista para o movimento homossexual usar na sua promoção de ideologia de gênero. Então, esse foi o ponto de crítica do Silvio Grimaldo. Vamos só começar a colocar aqui algumas considerações. Primeiro, não foi esse o valor do patrocínio que o Tarcísio deu para a parada LGBTQIA+. Não foi. Foi algo em torno de R$ 700 mil, alguma coisa assim. R$ 700 mil, algo nesse entorno aí. Só que a grande questão é que a crítica do Grimaldo aqui é que o Tarcísio forneceu um prédio para ser o centro de desenvolvimento da cultura LGBT. Ou seja, assim como já existia anteriormente o projeto, eles precisavam do local para promover a diversidade LGBT e o Tarcísio forneceu o prédio. E aí, esse prédio tem um custo de mais de R$ 200 milhões. Então, teve muita crítica aqui em cima dos valores desse prédio, mais uma verba para que o custeio do prédio acontecesse. Então, é isso aqui que o Grimaldo trouxe aqui. Então, ele falou que é um absurdo que é dinheiro do contribuinte que vai para a ideologia LGBT, que é ir a mais. Já tiveram outros que criticaram o investidor. Aqui, o investidor Leandro Rochel, por sua vez, da Liberta Investimentos, afirmou em suas redes sociais, ironizando o Tarcísio, de que o governador conservador de São Paulo deu quase R$ 2 milhões para eventos que exaltam as crianças trans, e ainda declarou que eles servem para combater preconceitos. Vamos lá. Vamos entender um pouco aqui. O Fernando Holliday, que é homossexual também, também é gay, ele fez a defesa do Tarcísio. E depois que eu colocar os dois pontos aqui, eu vou falar o meu ponto de vista com vocês. O Fernando Holliday, depois dessa briga, colocou o seguinte. Algumas considerações são importantes sobre o suposto patrocínio que o Tarcísio Gomes de Freitas teria dado à parada gay. Vamos lá. A verba de pouco mais de R$ 700 mil já estava prevista no orçamento, que foi votado no final do ano passado, antes de Tarcísio ser governador. É o primeiro ponto. Segundo ponto. Descumprir, alterar ou ignorar o orçamento pode gerar crime de responsabilidade e, consequentemente, impeachment. Esse é o segundo ponto. E é real. Terceiro ponto que o Fernando Holliday traz. O valor é absolutamente ínfimo perto do orçamento do governo do estado de São Paulo. Ou seja, pouco dinheiro. Quatro. O dinheiro é quase que exclusivamente para estruturas básicas, em qualquer evento de grande porte, como segurança, ambulâncias, grades de proteção e outros. E aí, o item número cinco. Se o governo ignorasse a parada, provavelmente seria obrigado a destinar a verba por meio de ação judicial. E o governador certamente seria alvo de inquérito no Ministério Público por institucionalização da homofobia ou qualquer outra invencionice. Seis. Criticar Tarcísio por isso é absolutamente desnecessário e só gera mais caos na direita em um momento que precisamos focar nas prioridades. Sete. Um chefe do executivo precisa escolher bem as brigas que vai comprar. De preferência, que escolha as que têm chance de vencer. Vamos lá. Feita as duas colocações, a primeira de quem criticou Tarcísio, a segunda de quem defendeu Tarcísio. E agora eu vou colocar as minhas colocações aqui. Número um. Eu sou absolutamente contra, contrário, qualquer centavo de verba pública para qualquer evento. Então, quer dizer, doutor Santos, que você é contra o dinheiro público para a marcha para Jesus? Sou, sou contra. Você é contra o dinheiro público para o carnaval? Absolutamente contra, totalmente contra. Eu tenho ojeriza disso. Para mim, dinheiro de carnaval ia para ar-condicionado na escola, ia para livro, ia para máquinas que faltam nos hospitais da cidade. Então, você é contra o dinheiro ir para a marcha para Jesus? Sou contra. Para a parada gay? Também. Os organizadores do evento que se virem, quem tem o interesse nesse tipo de evento que se virem. Na minha visão, na minha visão, essa discussão de promoção de cultura é questão de sociedade e não questão de Estado. Não questão de Estado. Então, o primeiro ponto que eu colocaria aqui. Se vivêssemos num mundo sério, liberal e que respeita o dinheiro do pagador de impostos, patifaria nenhuma com dinheiro público aconteceria. Então, não ia para nada. Nem para carnaval. Quer fazer carnaval? Quem quer fazer carnaval? O povo. Faz um evento, cobra ingresso. Pronto. E os responsáveis pelo evento que banquem aquilo ali. Sandro, mas e show do Gustavo Lima com dinheiro público? Não, não e não. Ah, mas e show da Daniela Mercury? Não. É tudo, na minha visão, um escárnio. É dinheiro público indo para uma coisa que não vai ter retorno para a população? Eu te pergunto, no dia que um conhecido, se eu estiver doente, você quer ir para o show do Gustavo Lima ou da Daniela Mercury ou você quer ir para o hospital e ser bem atendido? É isso. Dinheiro público é para coisa pública de primeira necessidade. Eu sou um adepto do Milton Friedman e para mim é essa a visão. Mas vamos lá. Não vivemos num mundo perfeito. Vivemos nessa republiqueta de bananas chamada Brasil em que os políticos não estão nem aí para o povo, só pensam no seu próprio umbigo. Vamos lá. Uma vez que Tarcísio é governador de todos. Diferente do Lula que falou que ia governar para todos e há pouco tempo deu uma declaração de que tem um lado, Tarcísio falou que ia governar para todos. E se falou, apesar do outro fazer errado, você tem que fazer certo. Então, na minha visão, sim, ele fez o certo. Ele fez o certo. A gente tem que respeitar os dois lados. Ah, mas você é conservador, você é isso aqui. Não tem essa diferenciação. Você entrou para ser governador, você tem que governar para todos. Primeiro ponto. Não entre em briga que você pode perder. Ou melhor, que você vai perder. Você realmente quer causar um conflito e um atrito nessa proporção? Agora, Diego, não concordando, oficie o Ministério Público para que se apure as pessoas que levaram crianças a parada LGBT. Isso eu faria. Isso eu faria. Como governador, eu atuaria dessa forma, pediria que fosse encaminhado um ofício e o papel de entender se isso tem alguma ilegalidade ou não é do Ministério Público. Mas o papel do governador, ele fez. Então, entendam o que eu já falo para vocês, não é de hoje, é há muito, muito tempo. Desculpa, mas na política não dá para ter paixões, não. Então, se você coloca dinheiro, se você faz um evento para um público, e aqui eu estou falando de públicos, para um público que é o público da Marcha para Jesus, você não pode discriminar o outro. A pancada, até eleitoral, que aconteceria com esse, com essa movimentação de Tarcísio seria muito maior. Então, eu concordo com o Tarcísio, ele deveria ter feito. Ah, mas é contra a convicção dele. Ele fez o papel dele. Ele não foi. Ele não tem obrigação. A pessoa dele, a pessoa do Tarcísio de Freitas, não tem obrigação de participar de eventos com que ele não concorda. Mas, quem está sentado na cadeira não é a pessoa do Tarcísio de Freitas. é o gestor e líder do Estado. Então, vocês me desculpam, me desculpem, nesse ponto, eu acho que é uma briga que totalmente desnecessária. E já que a gente já estendeu nesse vídeo, a minha intenção era pegar outros assuntos aqui, mas já que estendemos nesses vídeos, vamos ver a opinião de algumas pessoas aqui. Ó, Aline Reis colocou, mas gente, Tarcísio é governador de todos, não importa se ele é de direita, o dinheiro é de todos de São Paulo. Agora, ele divulgar nas suas redes sociais, aí já seria estranho, coisa que ele não fez, não divulgou e não foi. Tarcísio está sendo apenas o governador do Estado e está seguindo muito bem a parada, sempre existiu e por mais que aconteça coisas que muitos não concordam, ele não pode comprar essa briga. Não governa para apenas por quem foi eleito, mas por todo um Estado. Então, eu vejo que algumas pessoas estão coerentes, estão querendo bater em Tarcísio, a Márcia Dock, estão querendo bater em Tarcísio e enfraquecer, Tarcísio é maior que essas picuinhas, inteligentíssimo e fará um excelente governo em São Paulo, apesar da oposição mesquinha, avante Tarcísio. Estou lendo para vocês aqui da Gazeta, um jornal que é bem voltado ao público de direita, brasileiro ainda acreditando em fadas e saci-pererê, é o Geraldo que ele escreveu aqui. A Jirlane governa para todos, mesmo não sendo adepto, as circunstâncias fez seu papel. Então, eu vejo que a maioria das pessoas estão nesse sentido e nesse alinhamento aqui com a Duna, com aquilo que eu falei. Eu deixei para ler os comentários depois, porque eu poderia quebrar a cara, que poderia, mas está bom. A grande questão é, eu vejo que talvez a direita está começando a se tocar e aprender um pouco, parar com a picuinha, mas ainda tem algumas pessoas que querem visibilidade, querem ego, querem entrar em atritos. Eu sempre falei para vocês, como um adepto à filosofia da paz, da calma, da tranquilidade, do diálogo, da democracia, eu falo, tem que ter o debate, mas o debate não tem que ser com tons ofensivos, com tons de crítica, não. Então, está certo quem discorda é de Tarciso e quem concorda também está. É a democracia, é assim que funciona. pelo menos para um lado da moeda. Grande abraço, fica com Deus, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta ao meio-dia, é domingo, não tem problema, é final de semana, não tem problema, é feriado, e daí a gente vai estar aqui fazendo o nosso papel com vocês. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.